Quem vai trazer detalhes pra gente aqui é o Tenente Diego Moura, do 8º Batalhão. Tenente, boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente, esse pessoal é aquele que vinha ali na região do Santa Luzia, que vinha aterrorizando ali? Sim, senhor. É pela região do 2º Regional de Aparecida de Goiânia, né? Recebemos ligação aí via 190 e foi repassado pelo COPOM, com um monte de operações para as equipes do 8º Batalhão, de que três indivíduos em um veículo branco de Gol teriam efetuado um roubo em um mercado ali no Parque Itália. De pronto, deslocamos aí até esse mercado, colhemos as características desses indivíduos e através do circuito interno e imagens, conseguimos ver as características, ver o veículo, questão de placa e tá aí intensificando o patrulhamento, montamos uma força-tarefa entre o Serviço de Inteligência do 2º CRPM, 2º Regional, e as equipes do 8º Batalhão. Por volta de 8 horas da noite, conseguimos estar identificando esse veículo, abordamos um indivíduo aí que tava com a família, né? Tava lanchando as proximidades aí desse local que foi o roubo, abordamos aí, fizemos busca pessoal, não foi nada encontrado, indagamos aí se ele tinha participação no roubo, de pronto, ele já falou que tinha, indicou a casa onde tava a arma e os outros dois indivíduos teriam cometido esse roubo. De pronto aí, deslocamos aí com as equipes, chegando lá, conseguimos encontrar esses dois indivíduos, o dinheiro do roubo e uma arma aí, 635.22. Quer dizer, conseguimos estar tirando esses indivíduos da cadeia, colocando esses indivíduos na cadeia. Agora, pelo que a gente vê, eles usavam mais de um carro, né, Tenente? Sim, aí foi feita uma busca domiciliar e lá num dos lotes vizinhos tinha um Santana, e esse Santana aí já participou de alguns furtos aí na região de Aparecida, e esse Gol Branco também, levando materiais de construção, e a gente repassou aí todas essas ocorrências pra Polícia Civil, a qual vai dando continuidade e tentar enquadrar eles aí no crime de furto qualificado. Já foram autuadas aí ontem, nessa madrugada, por roubo qualificado, né, com emprego de arma de fogo, com aumento de pena aí pro concurso de pessoas, três pessoas aí cometendo esse roubo, ainda tem um aumento, quer dizer, eles aí vão, levam flagrante, provavelmente vão levar a preventiva aí, pela soma das penas. Agora, Tenente, pelo que a gente observa nas imagens, eles eram meio que o faz-tudo, né, era o hipermercado do crime, porque eles, desde dinheiro até material de construção, equipamentos, eles levavam o que achavam pela frente, né? Sim, eles, quer dizer, clínico geral, agir em todas as áreas do crime, né, estavam furtando, né, até a roupa deles aí, eles trabalham com construção, curioso aí, Violares, trabalham com construção, poderia estar monitorando algumas construções e estar fazendo esses furtos aí, só que as equipes do 8º Batalhão, 2º Regional de Aparecida de Goiânia, estão sempre os vigilantes, e que não tem perdão na hora do 8º, mexeu com o cidadão de bem, a gente vai lá, vai montar a operação, força tarefa, vai dar cadeia no ladrão. Agora, e a fichinha deles, qual era, Tenente? Curiosamente, eles não tinham passagem, os indivíduos aí estavam agindo, só que a gente estava já no encalço deles, né, e conseguiu estar colocando eles na cadeia. E agora vai ter roubo qualificado aí, um crime, pena é alta, e fazer a parceria com a Polícia Civil, a gente vai estar repassando aí as informações devidas, e eles podem ser enquadrados, posteriormente, furto qualificado, né, já que eles rompiam o obstáculo para estar furtando essas obras aí na região de Aparecida. Ou seja, eles trabalhavam na construção civil e depois eles ajeitavam para ir lá, no local que trabalhava, para levar alguma coisa? Sim, são suspeitos ainda, né, mas só que com as imagens do carro, a gente vai estar puxando aí as imagens da Câmara da Prefeitura, do sistema de monitoramento, vai estar cruzando os dados aí, e vai estar dando essa resposta aí, eles pagarem por esses crimes que eles estavam cometendo aí. Você viu aquele rapaz lá no fundo, eles acordaram o rapaz para tomar, o rapaz até ficou meio sem reação diante, olha lá, ele vai lá, né, pede alguma coisa, né, e saiu ali, os dois saíram usando roupas até parecidas, né, até parece que é aquela malha de proteção para sol, né, muito utilizado porque ele trabalha de malha de sol, agora estão na cadeia. Então, Tenente Diego Moura, do 8º Batalhão, muito obrigado aqui, parabéns pelo trabalho, a gente espera que eles fiquem lá um bom tempo, porque esse tipo de gente não faz falta para a sociedade aqui do lado de fora. Parabéns, Tenente, obrigado, viu? De nada, estamos à disposição, cidadão de bem sempre. Obrigado.